Quando o Boçal ganhou, eu estava vindo embora e eu estava com a minha camisa da campanha, era uma camisa verde com uma listra LGBT assim, o cara jogou o carro em cima de mim da minha amiga, aqui na rua da minha casa. Eu não lembro se quando a gente marcou de fato o casamento ele já tinha vencido a eleição ou não, mas enfim, eu sei que o começo, a decisão foi tomada antes mesmo da eleição se concretizar, justamente porque a gente ficou com medo de que alguma coisa acontecesse. O que o Bolsonaro fez? Ele ocupou uma cadeira vazia do conservadorismo que estava pronta ali para alguém sentar. Poderia ter sido a Marina Silva, poderia ter sido o Silas Malafaia que não sustentou, poderia ter sido qualquer outro personagem evangélico, mas ele foi lá e não, esse é o discurso que a população quer ouvir, é esse o discurso que eu vou seguir. O representante político, a partir do momento que ele foi eleito, ele tem uma visibilidade, e essa visibilidade ela vai refletir nas pessoas, então o discurso dele só vai chegar na população a partir do momento que ele foi eleito. No caso do Bolsonaro, o que a gente percebe é que a partir do momento que ele vai para a tribuna e ele começa com discursos sensacionalistas, espetaculares, e a nossa sociedade é espetacular, ele começa sim a refletir não só uma parte da população que concorda com ele, mas até aquela parte da população que não concordava começa a pensar no personagem político que ele está criando ali. E eles não querem igualdade, eles querem privilégios, eles querem nos prender porque nós olhamos torto para ele, nos prender porque nós não levantamos de uma mesa para tirarmos nossos filhos menores de idade de ver dois homens ou duas moés se beijando na nossa frente, como se no restaurante fosse o local de fazer isso. Não vão encontrar sossego, e eu tenho imunidade para falar que sou homofóbico sim, com muito orgulho, se é para defender as crianças nas escolas. Hoje você tem um pouco mais de medo, eu não falo medo, receio, né, de andar para a rua, ou de sair, que está acontecendo muita coisa, o discurso de ódio é muito grande. O filho começa a ficar meio assim, meio gainzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Agora gostar de homossexão, vai lá, ninguém gosta, ok? Ninguém gosta, a gente suporta. Eu e a Raíssa, a gente já morava juntas, então a gente já morava juntas há uns dois anos, mais ou menos, e namorava mais de quatro, então a gente já estava realmente com uma relação bem sólida há muito tempo. E a gente sempre pensou um pouco em casar, mas dava um pouco de preguiça, sabe? Hoje em dia, a Comissão de Direitos Humanos está discutindo, por exemplo, a aprovação de casamento entre homossexuais, a adoção de filhos por parte de homossexuais, a visita de presos homossexuais, até isso está sendo tratado em Brasil pela Comissão de Direitos Humanos. Aí a gente casou no dia 1º de dezembro do ano passado, de 2018, então ele já tinha vencido, ele já era o candidato eleito quando a gente casou. E quando perguntam se a nossa decisão de casar teve a ver com o Bolsonaro ou não, eu acho que obviamente teve, né, porque senão a gente demorou um tempão, a gente tinha quase seis anos para tomar essa decisão, e aí a gente tomou, em um mês a gente estava casada, então obviamente a eleição dele apressou um pouco as coisas, mas claro que tem muito amor envolvido. Eu não gostaria de ter vizinho meu, um casal homossexual morando ali com meus filhos pequenos em casa, como é que de repente a minha filha de cinco anos de idade, papai, eu vi os dois homens se beijando aqui, pô, vou falar para ela que isso é normal, como? Quando o Bolsonaro vem com valores conservadores de pátria, família, composta por homem e mulher, bandeira brasileira, o passado eu conheço, eram esses os meus valores do passado, então nisso daqui eu posso confiar. O Bolsonaro se aproveitou de todos os discursos e ele soube reconhecer o eco da população. Quando alguém fala para uma mulher que ela não merece ser estuprada e as pessoas chamam ela de mito, tu entende que tu está no caminho certo. Grava aí que eu sou estupradora agora. Jamais ia estuprar você que você não merece. Na campanha teve umas situações abstratas, absurdas, eu não tenho palavra para explicar. Eu resolvi fazer uma coisa diferente, né? E aí eu saí nas ruas de São Paulo, vestida de drag queen, e conversando com o pessoal e mais amigas drag queens e uma equipe toda, né, trabalhando comigo. E aí a gente estava na Avenida Paulista, né, não lembro a situação, a rua em si, porque eu fiquei bem em choque, muita coisa eu não lembro. E aí veio uma turma do boçal, né, veio uma turma desse boçal, e aí começaram a me puxar, e eles me puxando e jogando as coisas, e uma turma que estava passando vim me apoiar, sabe, com carinho. Lembrar até me arrepia, porque foi uma sensação, eu não diria a única, porque a única é uma sensação gostosa, foi uma sensação horrível. A partir do momento que o candidato à presidência da república do teu país, que está em primeiro nas pesquisas, ele repercute um discurso homofóbico, ou qualquer que seja esse discurso, ele vai ter uma troca na população, sim. Ele vai acabar atingindo algumas pessoas. Aquelas pessoas que não tinham uma opinião formada, elas podem se formar a favor do discurso deles. E aquelas que ainda não tinham externado isso, elas vão externar com mais força. E que foi o que a gente viu, né, durante o período eleitoral, a gente viu vários casos de ataques a homossexuais, a gays, a trans, e aí tu vê aquilo. Imagina, todo dia na televisão, todo dia no jornal, alguém falando que ser gay é errado, que ser homossexual é errado, que tem que bater mesmo, que eu vou bater no meu filho até ele deixar de ser gay. Isso todo dia acaba entrando na cabeça das pessoas, né. A gente tem vários amigos também que são, enfim, que são casais gays, digamos assim, a gente fez uma foto só com os gays da festa, pra mostrar que realmente, assim, claro que era um ato de amor, mas também era um ato político bem sério. Quando um casal gay casa, é claro que tem muita mão envolvida, muito carinho, muito afeto, mas também tem um ato político pra sociedade, pra mostrar que nós somos oficialmente um casal, e não só porque vivemos juntos, porque temos uma vida compartilhada, mas porque a justiça considera a gente assim. A gente toma em cautela, toma em cuidado só, porque o perigo sempre esteve aí, os homofóbicos sempre estevem aí, os boçais sempre estevem aí, que agora tá escancarado, sempre teve o preconceito, agora só tá escancarado. Então eu falo pra muita gente, gente, bota a cara, vambora! Eu sou o que eu sou e eu não vou deixar de ser o que eu sou, eu preciso ser isso, pra viver. Música 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 Obrigado.